alô galera sintonizada na rádio dicas sobre pássaros no comando da rádio hoje nosso amigo Miguel Almeida um dos maiores criadores do estado da Bahia é com você Miguel tamo junto galera daqui a pouco vem a dica alô galera da nação passarinheira alô galera dicas sobre pássaro é isso aí galera top aí com essas dicas aí maravilhosa a galera que traz a solução para o seu coleiro é traz a solução para o seu papacapim trinca-ferro seja qual for a ave é isso aí galera aqui quem vos fala é Miguel Almeida um dos maiores criadores do estado da Bahia Selecta Rovani seleção de matérias-primas e garantia de nutrição É o dica sobre pássaros com o Márcio Lobão é o dica sobre pássaros com o Márcio Lobão Fala rapaziada Márcio Lobão mais uma vez vamos para mais um vídeo aí rápido tá daquela série aí que eu tô lançando também é para que que serve e como se usa né ou como usar beleza pessoal hoje eu vou falar sobre o avitrim boldo pessoal vou fazer uma seleção aleatória tipo não vai ser apenas uma marca vai ser uma vai ser outra né toda toda vez que eu vim aí eu venho com uma marca diferente um produto diferente para vocês beleza é o avitrim boldo pessoal ele é um composto realmente com o extrato de boldo ou seja na composição dele tem folhas de boldo do chile que é o melhor boldo para o pássaro tá é vem aminoácidos e também aminoácidos e vitaminas beleza e vem também o destrose ou seja um tipo energético né o açúcar que dá energia ao pássaro beleza e ele garante também uma melhor vitalidade no pássaro tá pessoal ajuda também o sistema digestivo o fígado com o fígado com alguns problemas hepáticos e também chega até atuar em algumas infecções tá ele pode ser ministrado via oral beleza puro diretamente no bico ou simplesmente adicionado a água e do bebedouro um pássaro de pequeno porte as aves menores é 10 gotas para cada bebedouro de 50 ml ou três gotas diretamente no bico fazer esse tratamento durante 10 dias beleza é pássaros maiores 20 gotas no bebedouro de 50 ml ou 6 gotas diretamente no bico beleza a massa mas eu quero fazer um tratamento coletivo não quero tratar todas as minhas aves beleza pessoal você vai diluir 10 ml do a vitimboldo para um litro de água e fornecer as suas aves naturalmente lembrando que todo dia tem que trocar água beleza e fornecer durante 10 dias ou conforme aí a indicação de um médico veterinário profissional da área beleza pessoal o a vitimboldo pessoal ele como eu falei lá no início ele é composto ali por vitaminas minerais vou citar alguns aqui para você ver é possui na sua composição o extrato da folha do bolo né possui extrato de colina também ajuda no problema hepático ela elezina possui vitamina b1 b6 possui uma série de vitaminas e minerais beleza é indicado aí quando o pastor passa por momentos de estresse ou pós algum tipo de tratamento e também como eu falei auxilia na digestão auxilia em problemas hepáticos e também auxilia até mesmo em alguns casos de infecções beleza pessoal esse foi o vídeo aí rapidinho curto falando sobre o avitimboldo depois a gente volta com mais um vídeo dessa série aí com outro produto de outra marca ou até mesmo do avitim não tem problema beleza valeu um abraço aí a todos e que todo mundo com deus e aí e aí e aí